As Akumas no Mi em One Piece são frutas que concedem poderes às pessoas que as comem. Muitos poderes diferentes já foram apresentados durante a história. Os poderes que essas frutas concedem são realmente extraordinários. Porém, quando um usuário atinge o autodomínio dos poderes de sua fruta, alinhando o seu corpo e mente junto com as suas habilidades, ele atinge o tão sonhado despertar. E é no despertar onde o usuário consegue chegar ao nível mais elevado dos seus poderes, fazendo com que ele consiga até mesmo ter a capacidade de alterar o ambiente ao seu redor. E durante o anime, poucos personagens foram capazes de despertar os poderes de suas frutas. E nesse vídeo, você verá uma lista completa com todos os personagens que atingiram o seu despertar. E eu vou ranqueá-los do mais fraco até o mais forte. Quem você acha que ficará no topo dessa lista? O top 3 desse ranking é realmente surpreendente. Então assista esse vídeo até o final, que você terá uma grande surpresa. Porém, mais surpreendente do que esse ranking é o seu like. Já explode o botão do like, pois ele ajuda demais esse vídeo a ser divulgado. E se você gosta de vídeos sobre One Piece e outros animes, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você quer ficar por dentro de tudo, já ativa o sininho das notificações. Desde já, eu agradeço pelo seu like e agora você saberá quais são todas as akumas nomi despertadas de One Piece. E começando em sétimo lugar, são as frutas dos misteriosos carcereiros de Impel Down. Minotauros, Mino Koala, Mino Rinoceros, Mino Zebra e Mino Chihuahua. Esses foram os primeiros personagens com seus poderes despertados que apareceram no anime. E curiosamente, pra quem apenas viu o anime, provavelmente não conhece o Mino Chihuahua, pois ele aparece apenas no mangá. E bem, embora sejam guardas da maior prisão do anime, esses personagens não são tão poderosos assim. Eles foram derrotados pelo Luffy, Crocodile e Jinbei, ainda antes do timeskip. E algum deles foram derrotados com apenas um golpe. Então já dá pra perceber que eles não possuem um nível tão elevado de força. A única vantagem que eles possuem com o despertar é a de possuir uma maior resiliência. O próprio Crocodile citou que eles recobrariam a consciência com mais velocidade devido ao seu despertar. E em próximo é o despertar da fruta do Rob Luce. A Neko Neko no Mi, modelo Leopardo. E até o momento, essa foi a última fruta despertada mostrada em One Piece. Ela nos foi apresentada no capítulo 1069 do mangá, na luta do Luffy contra o Rob Luce. Embora tenha despertado seus poderes, a fruta do Luce não sofreu muitas alterações visuais. Basicamente, ele ficou um pouco mais forte e com uma nuvem negra ao redor do seu corpo. E em relação aos seus poderes, também não mudou muita coisa. Até o momento, apenas foi mostrado que ele possui um grande aumento em seus atributos físicos. Como força, velocidade e resistência. Infelizmente, até agora, ele não apresentou nenhum novo poder. E em quinto lugar, é o despertar da fruta do Eustash Kid. A Dikidik no Mi. Essa fruta concede ao Kid a capacidade de manipular livremente metais e o próprio magnetismo. Em sua forma básica, ele consegue atrair todos os metais que estão ao seu redor. Podendo também jogá-los pra longe. Já em seu despertar, o Kid ganha a habilidade de transformar os seus adversários em imãs. Ou seja, ao tocar em seu oponente, o Kid consegue fazer com que esse oponente atraia todos os metais que estão ao seu redor. E foi exatamente isso que ele fez na sua luta contra Big Mom. Mesmo sendo tão poderosa, a pobre coitada não conseguiu nem ao menos se defender dessa habilidade. Mostrando o quão forte é esse despertar. Porém, ainda assim, esse poder tem um grande problema. Para o despertar do Kid ser realmente efetivo, ele necessita que tenha muitos metais ao seu redor. E por sorte, em Onigashima tem um pedaço gigantesco de metais. Em um local neutro, ele simplesmente não consegue fazer nada. Em quarto lugar, é o despertar da fruta do Don Quixote Doflamingo, a Ito Ito no Mi. Essa fruta concede ao Doflamingo o poder de criar e manipular fios. E embora essa seja uma habilidade que não pareça ser tão forte, na verdade ela é bem poderosa quando usada de forma criativa. Com ela, o Doflamingo consegue voar, prendendo seus fios nas nuvens. Ele também consegue literalmente controlar as pessoas como se fossem marionetes. E, incrivelmente, consegue até mesmo criar um clone idêntico dele. E em seu despertar, o Doflamingo ganha a capacidade de manipular o ambiente ao seu redor. Transformando tudo em fios. E isso faz com que ele ganhe uma enorme vantagem de terreno. Pois, teoricamente, ele possui o controle de tudo que está próximo. E juntando essa habilidade com a de criar uma enorme gaiola que literalmente tem o poder de destruir uma cidade inteira, o Doflamingo simplesmente se torna alguém muito difícil de ser derrotado no um contra um. E em terceiro lugar, é o despertar da fruta do Charlotte Katakuri, o Mochi Mochi no Mi. Basicamente, essa fruta concede ao Katakuri a habilidade de criar e controlar livremente massa de arroz. E, embora esse seja um poder aparentemente ridículo, ele é extremamente poderoso. O filho mais forte da Big Mom conseguiu dominar ao máximo os poderes dessa fruta. Tendo uma enorme maestria com as suas habilidades. E, semelhante ao despertar do Doflamingo, o Katakuri também ganha a capacidade de manipular o ambiente ao seu redor. Ele literalmente consegue transformar o terreno em massa de arroz. Exatamente como fez na luta contra o Luffy, onde o Katakuri transformou o chão em Mochi, dando uma enorme vantagem para ele. Além disso, ele também ganha a habilidade de criar círculos flutuantes de Mochi, que fazem com que o Katakuri consiga atacar os seus oponentes de forma efetiva, mesmo estando em uma longa distância. E, em segundo lugar, é o despertada fruta do Trófagor LoL, a Ope Ope no Mi. E essa é simplesmente a fruta mais apelona de todas. Ela só não é a fruta mais forte do anime, porque o criador de One Piece não quer. Sério, essa fruta é muito poderosa. Ela concede ao LoL a capacidade de criar uma enorme sala. E dentro dessa sala, o LoL basicamente pode fazer tudo o que quiser, podendo cortar pessoas sem matar, trocar os membros do corpo de lugar, pode teletransportar não apenas ele, mas também as pessoas e os objetos de um lugar para o outro. E além de tudo isso, ele consegue até mesmo trocar de corpo com outra pessoa, trocando seus corações. E em seu despertar, a fruta do LoL fica ainda mais poderosa, pois ele adquire a incrível habilidade de imbuir os poderes de sua sala em objetos. E ele fez exatamente isso em sua luta contra Big Mom, onde ele imbuiu todos os seus poderes em sua espada, fazendo com que todos os seus ataques atingissem diretamente a parte interna do corpo da Big Mom, não deixando chances para ela revidar. E outra provável habilidade do despertar do LoL é o poder da cirurgia perene. Com ela, o LoL pode simplesmente conceder a juventude eterna a qualquer pessoa. Essa fruta só não ficou em primeiro lugar, porque ela serve mais como suporte nas lutas. O seu maior poder não é o ofensivo, mas sim o defensivo. E em primeiro lugar, obviamente, é o despertar da fruta do Monkey de Ruffy, a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Ela foi inicialmente apresentada como Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Ela concedeu ao Luffy a capacidade de literalmente ser um homem de borracha. E com o passar do tempo, o Luffy foi aprimorando os poderes de sua fruta, criando a segunda, a terceira, a quarta e por fim a quinta marcha. E foi na quinta marcha que foi revelado que na verdade a fruta do Luffy não é Gomu Gomu no Mi, mas sim Hito Hito no Mi. E com ela, o Luffy também pode simplesmente fazer o que quiser. Os poderes de sua fruta são limitados a sua criatividade. O Luffy consegue se transformar em um enorme gigante, mudar o ambiente ao seu redor, consegue também voar e pegar raios com a mão. Ele consegue até mesmo dar um soco do tamanho de uma ilha. Os poderes do Luffy despertado são uma completa apelação, justamente pelo fato de que ele pode praticamente fazer o que quiser. Foi mostrado que até mesmo ele consegue transformar o seu cabelo em objetos físicos. Ainda não sabemos os limites do despertar do Luffy, mas até aqui, esse é com certeza o despertar mais poderoso de One Piece inteiro. Mas agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse ranking? Você concorda com todas as posições que foram colocadas aqui? Ou você acredita que o LoL deveria ficar em primeiro lugar e o Luffy ficar em segundo? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E é claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Lembre-se, o seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer ver mais vídeos como esse, aqui na tela estão aparecendo alguns vídeos. Clica em um deles que estão bem legais. E no mais é isso, mais uma vez obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu, fuia!